Carreteiro Carreteiro Está chegando a carreta, carregada de esperança E feliz o carreteiro, guarda na alma a lembrança Da família aqui distante, por sua volta está esperando Quem sabe até rezando, numa prece de bonança Carreteiro, carreteiro, que alegre vive a cantar Carreteiro brasileiro, que corre o Brasil inteiro Rodando sem descansar